Fala galera, eu sou o Fábio Nunes e vocês fiquem ligados porque na próxima quarta-feira, a partir das 2 horas, 14 horas, também é a mesma coisa, são 2 horas da tarde, eu vou estar com essa pessoa aqui na cama com o Lucas. Não nessa forma de cama, mas... É, né, não vamos maldar as coisas, tá? Mas, eu já tenho certeza, tá? Comprei galera, até a próxima! E aí